Olá, galera! Meu nome é Iara Zelli, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui com o nosso projeto para que nós possamos invadir o INSS. Para isso, você precisa saber como é que o Sebrasp CESP cobra. Então, vamos para uma dica aqui? Vamos lá! Hoje a dica é de regência. Regência mexe com o processo de complementação. Olha só, a gente já deu dica aqui que envolveu concordância e concordância mexe com sintaxe, com identificação de sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Pois é, né? Regência é o outro lado. Regência é verbo complemento, verbo complemento. E dentro desse processo de regência, existem elementos de ligação, preposição que é exigida, verbo que pode admitir o uso de preposição ou não. E existem algumas características bem próprias do Sebrasp CESP. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá! Essa questão, na verdade, ela envolve regência e ela envolve período composto. O SESP também faz essa misturinha. Vamos lá! A gente tem um fragmento que é esse aqui e ele diz o seguinte. Seria mantida a correção gramatical, ia ficar correta. Caso o trecho pelo qual, se você ainda não está enxergando, é bem aqui. Aí eu vou ler, ó, pelo qual, tá? Primeiro período do primeiro parágrafo. Mais recentemente, o Sebrasp tem tratado assim, não com linha, tem tratado assim. Primeiro período, primeiro parágrafo, segundo período, segundo parágrafo. Então, já tirei, ó. O período, ele ocorre até o ponto, ó. Esse é o primeiro período do primeiro parágrafo. Isso aqui continuava, eu coloquei só esse primeiro. O que ele quer? Ele quer substituir esse pelo qual, por, por quê? Ele quer substituir esse pelo qual, por, por quê? Vamos ver, olha só. O texto mais célebre de A República é, sem dúvida, a alegoria da caverna, em que Platão, utilizando-se da linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das coisas, a visão das sombras, unidirecional, condicionada pelos atos e preconceitos que adquire ao longo de sua vida, até a visão do sol, que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade, tá? Ele quer dizer o seguinte, ó. Discute o processo pelo qual o ser humano pode passar de uma visão pra outra. Discute o processo por que o ser humano pode passar de uma visão pra outra. Gente, o porquê pelo qual ele quer trocar é o porquê junto. A gente tem um probleminha aí, tá? Porque o porquê junto, ele é igual a pois. O porquê junto, ele é igual a pois. O porquê junto, ele é igual a pois. Então, ele tá misturando duas coisinhas, tá? Se esse porquê fosse separado, a questão estaria certa e seria de regência, tá? É o processo pelo qual o ser humano pode passar. Se ele vai passar, ele vai passar por um processo. Se ele vai passar, ele vai passar por um processo. Por mais o qual vai dar pelo qual. Isso mexe com preposição. E existe o seguinte, ó. O que você tem? Você tem um por mais o qual, né? Não tem isso? Esse o qual, ele pode ser trocado por quê? Ó. Esse o qual pode ser trocado por quê? Então, toda vida, não tem nenhuma exceção. Toda vida que você tem pelo qual, tá? Eu posso trocar por porquê, só que é um porquê separado. Esse é o caminho porquê sempre passo. Esse é o caminho pelo qual sempre passo. Eu admito que eu adoro esse porquê separado. Eu, se fosse o sebrástico, eu tinha colocado o separado, porque você tinha dito que estava errado e estaria certo. Se fosse separado, estaria certo. O item, ó. A gente vai dar um espacinho um pouquinho maior, né? O que ele quer? Ele quer trocar o pelo qual pelo porquê. Não. O item está errado. Por que o item está errado? Porque esse porquê é um porquê junto. O porquê junto é conjunção. O porquê junto é igual a pois, tá? Quando você tem o pelo qual, você tem por mais o qual. Esse o qual eu posso sempre trocar porquê. E aí, ó. O por aqui. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho isso, ó. O qual eu posso trocar porquê. E aqui eu tenho o por, ó. Sempre, sem nenhuma exceção. Então, se ele tivesse dito, pode substituir pelo qual por porquê separado, a questão estaria certa. Como ele pediu o junto, a questão está errada. Então, vejam bem. E, era, por que isso é regência? Porque toda vez que você tem pronome relativo com preposição antes, isso é caso de regência, tá? Então, se eu digo, é o rapaz de que eu gosto. Quem gosta, gosta desse. De exigir. Então, toda vez que eu tenho o qual mais uma preposição antes, é caso de regência. Tudo bem? Só que, nesse caso, a grafia deveria ser separada. E a grafia foi junta. O item está errado. Ok? Lembrando, gente, que nós temos o nosso projeto, né? Projeto Vamos Invadir o INSS com o curso completo, né? O curso completo está 320, apenas, tá? Com vídeo-aula, com dois simulados e com a revisão final online. Ainda tem grátis mil questões do Sebrasp e CESP, né? De todos os assuntos para você ir treinando, seguindo a linha da banca. Tudo bem? Apenas 320 reais. Eu, se fosse você, investia, tá? Bom, olha, aqui na segunda questão, a gente tem um caso que cai sempre, é muito recorrente no Sebrasp e CESP, tá? Quando você estuda regência, você estuda vários verbos, né? E é bom decorar, tá, gente? Chegar em, tá? Errado. Quem chega, chega a, quem chega, chega a. Ir em, tá? Errado. Quem vai, vai a, quem vai, vai a. E aí você vai decorando um monte, né? Por exemplo, assistir o filme, tá? Errado. É assistir ao filme. Então, tem um monte que você decora, né? E existem verbos que tem só uma regência, só outra regência. Só que tem verbo que pode ter mais de uma regência. E o CESP gosta desses, né? Olha só o que eu tenho aqui. Bom, nem vou ver ainda aqui, mas já vou avisar o seguinte. É que o verbo atender, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então, olha só. Atender, tá? Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Então, eu posso dizer que eu atendi o paciente ou eu posso dizer que eu atendi ao paciente, tá? Ao paciente sem alterar o sentido, tá? Eu só alterei a regência, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu atendi o paciente, ele como objeto direto. E eu atendi ao paciente. Então, ele é um verbo que pode exigir ou não preposição. Levando isso em conta, ó. Vou até fazer a alteração que ele propõe. Olha o que ele diz. Olha como estava antes. Estava assim, ó. Estava isso aqui, ó. No Brasil, as medidas para garantir a assistência judiciária a quem não pode arcar com as custas de um processo ou ser assistido por um advogado particular foram efetivadas principalmente pela lei número 1060 de 1950 e pela criação da Defensoria Pública da União em 1994 Que atende muitos segurados Atende muitos segurados Atende muitos segurados, tá? Atende a muitos segurados Pode? Pode Por quê? Porque eu posso dizer só atende ou eu posso dizer atende a O item está certo Ah, Iera, como é que eu vou saber? Você tem que decorar verbo O verbo atender é um verbo particular, tá? E outra Eu posso pegar um monte de questão do sebrástico com o verbo atender Ela gosta, tá? É uma banca que gosta, então você já fica ligado Tudo bem? Isso é regência Falou em preposição Estamos mexendo com regência Ok? Bom, para quem quer fazer treinozinho vendo como é que a banca trabalha A gente tem um projeto legal que é Mil Questões Sebrasp, tá? Apenas R$89,00 Isso não é nem R$100,00 Não é que tu gasta no teu fim de semana com a tua cerveja, né? Diminui, 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 né? E investe aqui que depois tu vai beber mais Pronto, falei Ok? É muito bom porque eu sempre acho que a pessoa aprende melhor na prática, tá? Então é bom você investir naquilo que vai lhe dar um retorno certo Tudo bem? Treinando é que se aprende Ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Vem mais por aí Treine Você garante a sua aprovação Até a próxima!